Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem, começando mais um vídeo aqui no canal, meus amores. Bom, e no vídeo de hoje, finalmente, né, depois de um tempinho, eu decidi gravar pra vocês aqui, né, mais um retoque da Fioterapia. E vou mostrar pra vocês aqui que a Fioterapia está de cara nova. Pra vocês que me acompanham aqui, né, viram as minhas primeiras aplicações, vou mostrar pra vocês que a Fioterapia agora está de cara nova. Agora nessa embalagem aqui, ó, pink, maravilhosa. E por que que mudou a embalagem, Luana? Tava tendo muita falsificação usando, né, a imagem dessa embalagem aqui, gente. E aí a Gold decidiu optar por mudar a embalagem. Então agora, né, a Fioterapia está de cara nova, porém continuou com os mesmos ativos, tá? A diferença é que essa aqui ela alisava até 7 vezes. Essa pink aqui, a rosa, ela alisa até 10 vezes mais. Por quê? Os ativos, os componentes que tem nessa Fioterapia, eles foram aumentados, né? Então eles potencializaram a nova Fioterapia. E aí, né, como eu já vou fazer o meu retoque, eu já decidi o Neut, o agradável, e mostrar pra vocês a nova embalagem, tá, gente? Continua, tá, sendo uma progressiva ácida, tá? Gestantes e lactantes têm que consultar o médico, né, porque agora teve algumas mudanças. Então, assim, não existe nenhum componente aqui abortivo, porém, por recomendação da marca, eles recomendam que você procure, leve os componentes, né, os ativos que tem aqui a fórmula para o seu médico poder aprovar se você deve utilizar ou não, tá? Mas lembrando que não contém nenhum componente abortivo. Muitas gestantes e lactantes utilizam, tá, gente? Mas cada gravidez é única, então você deve consultar o seu médico. Então, assim, gente, serve pra todos os tipos de cabelo, tá? Meu cabelo é bem crespo, vocês viram aí desde a primeira aplicação, né? E atualmente, olha só, aqui tá sem fonte de calor, tá, gente? Eu só lavo meu cabelo e deixo ele secar natural e olha como ele seca alinhado, tá? Tem um mês e 16 dias hoje, né, hoje que eu estou gravando esse vídeo do último retoque que eu fiz e ele ainda está alinhado o comprimento. Tem só algumas partes aqui que eu esqueci de focar muito, né, no último retoque porque eu não queria muito estar levando pras pontas, né, pra não danificar, gente, porque você sabe que muita química no comprimento acaba estragando, né? Mas dessa vez eu vou passar em algumas partes aqui que, enfim, ainda tá me incomodando. Olha só a raiz, gente, com um mês e 16 dias. Já tá muito grande, muito crespa, mas também eu acabo auxiliando muito, né, o crescimento do cabelo. Utilizo, né, o combo poderoso, que é o shampoo e o condicionador. Utilizo as cápsulas, né, as ever cápsulas, pra poder auxiliar o crescimento do cabelo, pra o cabelo crescer mais saudável. E também uso tônico poderoso, gente. Então, esse combo todo junto, pensa como é bom, né, acaba auxiliando muito o crescimento. Então, assim, eu tava retocando de dois em dois, e aí esse mês eu tive que diminuir um pouquinho, né, eu queria esperar os dois meses, mas, gente, não tá dando mais, porque eu não tô conseguindo mais sinalizar essa raiz. Eu sei, enfim, tem gente que gosta, né, desse volumão aqui na raiz, mas me incomoda muito. Tem dia que ele tá belíssimo, como hoje, né? Hoje ele tá, por mais que esteja que tá sujo, acordou com um volume que até dá pra ficar, né? Mas tem dia que não dá, gente, não dá nem pra ficar assim, do jeito que tá aqui, né, porque acaba embolando, tendo quebras. Quanto mais tem duas texturas ali diferentes, tem quebra assim, tem atrito, e aí isso é muito ruim. Aí eu optei, né, por fazer já o retoque, e eu vou mostrar pra vocês aqui, né, como eu vou estar fazendo o retoque deste mês. Basicamente vai ser a mesma coisa, né, que eu já mostrei pra vocês. Vou lavar com chupô anti-resíduo, tá? E aí vou seguir, vou mostrando o próximo passo pra vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa de enrolação, e vamos lá fazer mais um retoque com a nova Fio Terapia. Olá, eu já lavei o cabelo, lavei o cabelo com shampoo anti-resíduo, lavei duas vezes a pena, tá? Porque o bichinho não lava, viu? Eu não esqueci ele lá no banheiro, mas depois eu mostro pra vocês quais shampoo, quais shampoo o quê? Qual shampoo anti-resíduo eu utilizei. E aí desembaracei aqui, né, o cabelo ele está úmido, úmido. Eu acho que eu vou bater só um pouquinho no secador, só um pouquinho mesmo, gente. Mas se brincar, nem precisa, porque eu tô deixando ele meio que secar sozinho, sabe? Pra eu aplicar a Fio Terapia, e aí solta mais as pontas assim, mais úmida mesmo. Mas a raiz, ó, já tá começando... Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Já tá começando a secar. Quando está molhado, nem parece que tá tão inchado, né? Mas eu vou mostrar, tentar mostrar aqui pra vocês a raiz. Com ele molhado também. Ó, a raiz, gente. Molhado dá até pra dar uma disfarçada, mas quando isso aqui seca, meu amigo, sai de baixo. Ó. Ó, nem parece, né? Mas, gente, seco isso aqui. Como os baianos falam, é barril dobrado. Mas, enfim, eu já coloquei aqui uma quantidade da Fio Terapia. Ó, gente. Continua com a mesma cor, tá? Ó, roxinha. Então, loiras, tá? Podem utilizar, tá, gente? Que tem... As bichinhas que são loiras aí, tem, né? Uns medinho aí, mas com a Fio Terapia não tem esse problema, tá? Ó, roxinha. O mesmo cheirinho, tá? Alisando aí três vezes mais do que a outra. Então, se a outra alisava dez ou sete, essa alisa dez. Olha, gente, vou colocar uma quantidade significante aqui e depois eu vou, né, preenchendo mais se precisar. Essa aqui, gente, é 500ml, continua com a mesma quantidade, tá? E deixa eu falar uma coisinha pra vocês. A minha, como eu já tô com o cabelo já meio caminho andado, né? Eu já utilizei a outra, a Fio Terapia e tudo mais. Essa minha aqui, ela me rendeu, tá me rendendo cinco aplicações, tá? Então, ela pode render, dependendo do cabelo da pessoa, se for um cabelo fino, se for um cabelo já meio liso, enfim, ondulado. O meu cabelo é crespo, então, por isso, né, que acaba gastando mais. Mas, dependendo da quantidade do cabelo, do tamanho, da forma que a pessoa for manusear o produto, rende até sete aplicações, tá bom? Então, é assim, é um preço consideravelmente carinho, sim, mas, vale super a pena, porque se você usar da forma correta, ela vai render muito bem, tá? Essa é a quarta vez que eu tô usando e vai dar pra mais uma, ó, onde ela tá, tá vendo? Vai dar pra mais uma aplicação ainda de retoque de raiz, beleza? O que é que eu vou fazer, gente? Vou começar a aplicação aqui na parte de trás, que é o que dá mais trabalho, né? E aí, quando chegar aqui na parte, né, dessa frente aqui, eu vou mostrando pra vocês como eu vou aplicando. Já fiz a parte de trás todinha, aí tem essa parte da frente, eu vou fazer aqui junto com vocês, e decidi passar no comprimento. Essa vai ser, acredito eu, a última vez que eu passo no comprimento, porque eu ainda sinto que algumas partes ficou faltando, principalmente desse lado de cá. Mas aí vocês vão ver o resultado, beleza? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto